Oi meus amores, tá começando o meu segundo vídeo do canal e pra quem não me conhece, claro né, eu sou Fernanda Alves e hoje a... então o tema de hoje vai ser... é... cri cri cri... por que eu sempre... sim, o meu segundo vídeo de hoje vai ser respondendo perguntas que vocês me fizeram e tal e eu vou estar explicando o que vai acontecer nesse canal aqui durante o tempo que eu estiver com o canal, né? 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 Então, a... tá, espera, buguei de novo. Então, a primeira pergunta é quantos anos você tem? Eu tenho 61, brincando, tenho 16 anos. A segunda pergunta, qual o intuito do canal? Não sei, não sei responder essa pergunta. Eu tô brincando, eu sei. É assim, o intuito do canal, não sei dizer assim, é... eu quero passar a diversão, eu acho, né? Pra vocês, eu gosto disso e eu quero passar isso pra vocês, diversão. Então, é... é... o que te inspirou a criar o canal? Bom, eu sempre... assim, eu já tinha um canal, só que eu fui desistente. Quer dizer, é... quer dizer, é... eu desistia dos canais... dos canais... buguei. Eu desistia dos canais... eu desistia, toda vez que eu fazia um canal eu desistia deles. Então, dessa vez eu vou fazer e vou continuar e tal e vou pra valer. Né? E o que me inspirou a criar um canal... não sei dizer assim. Eu acho que... é porque eu gosto da câmera, eu gosto disso, entendeu? Então, eu criei coragem e fiz. É... Você vai continuar postando vídeos no YouTube? Sim, gente. Eu tô fazendo o primeiro, o segundo vídeo hoje. Porque tem um vídeo meu cantando, só que eu não me apresentei, né? Muito bem. E esse é meu segundo vídeo. E eu quero sim postar vídeo toda semana pra vocês com coisas diferentes. Quero sim também postar vídeos cantando, porque eu gosto de cantar. Eu não sei se eu sei cantar muito bem, mas eu gosto de cantar. E isso que importa pra mim, tá? O resto é foda-se. Então, eu gosto sim. E eu vou sim continuar postando vídeos no YouTube. Vocês podem pedir o tipo de vídeos que vocês quiserem. Vai ser... Diver... 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 Desista. Diver... Então, vai ser uma mistura de vídeos, entende? Porque eu não consegui falar a palavra. Mas, é... Eu espero dar o meu melhor pra vocês. E vocês receberem o meu melhor com todo carinho, amor do mundo. Igual eu tô dando pra vocês. Mona. Então... Essas perguntas foram feitas por Isadora. E ela pediu um beijo. Beijo, Isadora. Beijo, meu amor. A quinta pergunta é... Você se lembra como me conheceu? Maria Clara. Beijo, Maria Clara. Beijo. Sim, eu acho que eu me lembro. Assim, eu acho que a gente se viu. A gente começou a se ver na escola. Mas, quando a gente estudava, não junto. Mas, eu acho que foi daí que a gente começou a se ver. E a gente se aproximou mais. Mesmo depois de uma festa que teve aqui, numa escola que a gente foi, uma festa. A gente dançou com sol e tal. E aí, a gente começou a se aproximar mais. Inclusive, vai ter vídeos meu e dela aqui no canal, tá, gente? E... Então, foi isso. Sexta pergunta. Como você encarou todas as críticas? Então, gente. Pra quem não sabe, eu já fui muito criticada. Né? Causando polêmica sem fama, mas... Então, eu já fui muito criticada por muitas pessoas. Mas, eu tô nem aí. Mentira. No começo, eu ligava sim. E eu me importava sim. No começo. Porque, no começo, assim, né? Tudo é assim. Mas, agora... Não perco mais tempo com isso. É porque eu nem sou famosa, tá? Porque, se eu fosse, é porque eu não perdi. E, se eu fosse famosa, eu não perdia mesmo, né? Ao meu tempo com isso. E aí, ela perguntou. E qual foi a sua reação... Quando você viu as críticas das pessoas que te criticaram por inveja? Minha reação foi, tipo... Mano, eu não fiquei... Eu fiquei assim, sem reação. Mas... Eu fiquei mais preocupada com essas pessoas, sabe? Mas, de certa forma... Eu usei aquela linda, linda frase. Amor! Com tanta pessoa no mundo pra criticarem... Escolheram logo a mim. Que não tem um pingo de fama. Né? Mas, então, eu agradeci pela preferência. Porque eu não me importo com as críticas, sabe? Tô vivendo minha vida. Feliz da vida. Vem quando eu choro assim, mas... Mentira, não choro não. Mas, eu tô vivendo feliz, cara. Eu tô... Cagando pra esse povo. Cagando. Essas perguntas foram feitas por Regina Santos. Beijo, Regina. Beijo, meu amor. É. Você vai fazer vídeos cantando? Sim, eu vou continuar a fazer meus vídeos cantando. Então, gente. Eu vou postar vídeos... Como eu expliquei. Eu vou postar vídeos diversos... Não que eu se faça palavras. Que merda. Eu vou postar vídeos aqui. Muitos legais pra vocês. Muitos legais pra vocês, tá? E... Espero que vocês gostem dos vídeos. Esse foi o meu primeiro vídeo. Pra vocês me conhecerem... Meu segundo vídeo, claro. Pra vocês me conhecerem um pouquinho e tal. E... Se você gostou desse vídeo. Dá seu gostei. É... Espera aí. Que eu não tô lembrada muito do que é pra fazer, não. Mas... É assim. Você... Dá o gostei. Se inscreve no canal. E... Aperta aqui o sininho. Acho que é isso. Fica aqui no sininho pra ativar as notificações dos meus vídeos, tá? E... Comenta aqui embaixo o que você achou. O que você quer no próximo vídeo. Que eu vou dar fazendo aqui pra vocês. Toda semana vai ter um vídeo pra vocês. E é isso. Beijo. E... Sim, meu Instagram tá aqui embaixo. Vocês vão lá. Me sigam, tá? Que eu sigo todo mundo de volta. Façam perguntas do que vocês quiserem. Beijo. Tchau. Tchau.